vocês estão ai socorro socorro quem é que mostra esse não vou pegar vou me pegar não é pessoal vocês hoje a gente vai gravar mais um vídeo no canal mas antes deixe o like se inscreva no canal aperta o sininho aqui embaixo fala para mamãe se inscrever no canal e deixar o like agora a gente vai comprar o meu presente por causa que eu não tenho meu dente meu dente agora a gente está indo lá comprar o meu presente então vem comigo e aí e aí Olha os prampetes! Olha a aranha do medo! Que legal! Feira do Livro! Olha a filha! Uau! Isa! Olha a Isa! Uau! Olha o bichinho! Uau o bichinho, pai! Cadê? Quantos? Que lindo! Olha aqui Isa! Olha Isa! Turma da Mônica Isa! Quem é aí? Uau! É o Cebolinha? Essa daqui é a Magali! É a Magali comilona! Essa daqui é a Mônica! É a Mônica! E o outro? Quem é? O Cascão! Ele não toma banho! Ele não toma banho! Ai que legal! E o outro! E o outro! E o outro! E o outro! O que que é isso aí? Mãe! Onde? Onde? Eu sou um porquinho! Nossa! Nossa! Que legal! Que legal! Espera! Não pode ficar apertando! Não pode ficar apertando! Mãe! Pare e calma! Mãe! 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 Espere! Deixa eu ver! Que legal! Que legal! Do patinho ou do macaco? Mãe! Do miau ali! Do olhinho amor! Você gostou Izinha? Da historinha? Ah! Esse daqui é o que? É pra mim! Não! Você gostou? Você gostou Izinha? Posso o que? Posso! Um do macaquinho? Esse! De pôr o dedinho! Assim ó! Põe os dois dedinhos! Dois dedinhos aqui! Não! Não cabe o dedinho dela! Ela não consegue! Deixa eu ver! Ela não consegue! Ai! Conseguiu! Ai! Ela conseguiu! Conseguiu! Mas eu acho que o do olhinho é melhor! O do olhinho é melhor! Vamos levar o do olhinho! Tem dois do olhinho! Não tem? Vamos levar os dois do olhinho! Vamos levar os dois do olhinho! Então! Solta aí! Solta! Pronto! Leva esses dois! Tchau! 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 Gente, chegamos aqui na loja. Sossô, e aí? O que você achou? O que é isso? Isso é o que? Você gostou? Isso aqui é uma Barbie que a gente põe na água quente e depois tira assim. A gente vê o personagem que falta a laranja. Tem vários personagens aqui. Olha, esses personagens que tem aqui embaixo. Tem a azul, tem a loirinha, tem a roxa, tem outra roxa e tem a rosa. Tem todos esses personagens aqui. Ah, que legal. Eles só gostam delas. Eu vejo nos vídeos. Calma, vamos ver. Vem aqui. Vamos procurar outro. Mãe, eu quero tudo. Eu quero tudo. Oxi. Oxi. Pego. Calma, mãe. Achei o carro. Eu vi o carro, mas calma. Vamos ver o outro carro. Vamos ali ver o outro. Vamos lá, vamos ali. Vamos ali ver o outro. Vamos lá ver o outro. Amor. É isso aqui. Olha, olha. Nossa, quem que tá falando? É a Minnie? É. Que legal. Mãe. Vem aqui, vamos pegar o outro. Vem aqui, mãe. Vem aqui, mãe. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto